Eu vi o sorriso das pessoas, a felicidade, um depoimento lindo de uma criança dizendo o seguinte, prefeito, sabe que eu vou ter o meu quarto agora? Isso é muito bom, né? Estou muito contente! A Casa da Giovana será uma das 323 unidades que serão construídas através de parceria dos governos federal, estadual e municipal no Residencial Ibiza, na região do bairro Floresta, nesta área de 128 mil metros quadrados. Isso é muito bom, a casa própria é o sonho de todos nós e graças a Deus que a gente está conseguindo avançar. Para a viabilização deste projeto, as famílias terão subsídio custeado pelo governo do estado. E quem são as famílias que têm direito, têm acesso a esse programa? Famílias com renda de R$ 1.600 até 3 salários mínimos, até R$ 3.200,00, nas quais poderão ganhar um subsídio de até R$ 15.000,00 no valor de entrada, que é um programa do governo do estado através da Coapar. As famílias selecionadas poderão financiar os imóveis em até 30 anos e terão descontos oferecidos pelo programa Casa Verde Amarela do governo federal. As vantagens incluem ainda a possibilidade de uso do saldo do fundo de garantia para o abatimento das prestações e juros reduzidos de financiamento. A casa própria é o sinônimo de dignidade, é o sinônimo de respeito e a gente fica muito feliz. Serão mais de 300 unidades que inicia já o processo e tem 18 meses para ficar pronto. Então é um momento de alegria e a gente tem muito mais aí para comemorar porque nós estamos abrindo o município para investimentos, possibilitando moradia de qualidade com preço justo para a população que não tem habitação. Eu estou muito contentia e até o banheiro é tão lindo demais, porque é mais incrível!